A CIDADE NO BRASIL Enfim, estamos muito interessados também nesta reformulação que o professor Francisco Tencuro faz a propósito dos racismos e que nos leva, portanto, para épocas até anteriores e para uma grande discussão em torno do tema. Ficámos entusiasmados, naturalmente, para poder apresentar e dar a conhecer aos nossos públicos esta temática e poder abordá-la com mais profundidade numa exposição. E então, quando o professor Francisco Tencuro aparece em Lisboa para fazer o lançamento da edição portuguesa na Biblioteca Nacional, nesse mesmo dia convidá-lo para a exposição. E foi uma grande alegria porque, nesse preciso momento, aceitou de braços abertos a exposição e começámos, então, desde esse momento a trabalhar. A ideia da exposição surgiu em 2015, durante o lançamento de livros em Lisboa de racismo, desde os cruzados até o século XX. It was the Portuguese translation, and the director of the public gallery, Padrão dos Descobrimentos, came to the Book Lounge and invited me to organize an exhibition exactly on that subject. For me, it was very exciting because this monument had been created by the Solazar regime in 1960 to commemorate centuries of discoveries and colonialism. And, of course, they ignored all the suffering imposed on native populations, so I thought that it would be a very good opportunity to show the other side of the coin, to show all the problems raised by racism and also relate it to citizenship and how people were excluded during that process. It's good to see all the affairs of the seat. A fundamental raização around the country is being changed and there are the trees that of memory, installation of the不能 of choice. Footage is the same cost for evidence. o grafismo da exposição e com a concepção geral da exposição. Agora, temos aqui o problema da parte moderna. Já temos várias hipóteses para a parte moderna, mas ainda faltam outras ideias. Temos, havia as fotografias do Quilo Anjo. Havia a fotografia do Quilo Anjo. Havia o que indicou logo de início o Nástimo Mosquito. Aqui há várias situações. Como é que podem escolher? Tem variedíssimas situações. Nesta zona, aquela ideia que sugeriu, eu acho que favorece muito todo este lado, que é uma instalação da Ângela Ferreira. Da Ângela Ferreira, que nós poderíamos determinar se ela tiver um vídeo que consiga. Nós temos possibilidades de incluir, tanto aqui como ali, monitores da televisão da última geração, que o padrão possui. E nós podemos fazer isso tanto para ele, como para ela, se isso existir. E havia a ideia do Vasco Araújo com as esculturas dele do Berreira. Nós podíamos usar esta parte para os dois. Terminávamos este discurso depois de meados do século XX. Portanto, esta parte de Portugal e das colônias. Pois, e das exposições, toda esta situação. Os postais que indicou, que terminariam aqui, iniciávamos aqui inclusivamente com uma cor diferente da cor que se estava a usar na primeira parte da exposição, portanto, criando aqueles volumes, criando aqueles volumes de passagem dos primeiros quadros. E aqui, arranjando uma cor mais neutra, um cinza que trouxesse um certo magenta da cor anterior, mas fosse um cinza que ligava tudo isto até ao fim. Portanto, com todos estes artistas, começando então no Vasco, poderíamos pôr aqui o Vasco Araújo e a Ângela. A Ângela, certo. E o Vasco Araújo tem a grande vantagem de jogar com o de Berré do início da exposição. Do início da exposição. Porque a ideia é termos peças a dialogar umas com as outras em períodos históricos completamente diferentes. Porque a série das culturas do Vasco Araújo são inspiradas pelo de Berré que está do outro lado, que está mesmo neste eixo. Exatamente. Na parte contrária. Exatamente. É exatamente a parte contrária. Excelente. Excelente ideia. Agora... Fica junto com as algemas, as manilhas... Agora, eu acho que ainda falta aqui um artista africano. António, tem alguma ideia que possa ser incluída aqui? Há tempos aconteceu uma exposição na Sociedade de Belas Artes de artistas moçambicanos. E a seguir apareceu uma outra coleção de uma fundação portuguesa aqui de Lisboa que trazia também algumas coisas. Eu tenho aqui uma coisa. Se quiser, eu mostro. eu acho que conheço... É o Gonçalo Mabunda. Gonçalo Mabunda, ótimo. Que é o homem que trabalha com os restos das armas. Pronto, e tem aqui uma leitura da Guerra Mundial, destas... deste tipo de coisas. Com coisas magníficas. Com armas e munições. que eu acho que eram, talvez, uma maneira de... O que é que acham? Excelente ideia. Vamos tentar, vamos tentar, porque eu jogava bem com os outros. E era uma hipótese de terminar a exposição. Ótimo. O itinerário da Exhibição é organizado por dois grandes períodos de tempo. O primeiro, do 16º até o 18º, e o segundo, do moderno período. No primeiro, temos os prejudicamentos contra os juros e os muslims. Temos dois grandes pintores no início, do 16º, sobre a flagellação de Cristo, e o o Iberianos conquistos ou reconquistos contra os muslims. Então, esses prejudicamentos foram projetados sobre os juros e os muslims forçados de convertir, os so-cados no cristãos e moriscos. E temos os estatutos da Puração do Blood. Então, temos imagens concerning African pessoas, que estão lá no centro da Europa expansão em África e no centro da Slave Trade para os Estados Unidos. Então, esses imagens show não só black pessoas em plantações em Brasil, mas também black pessoas como corpos em subordinated posições. Nós temos uma ambiguidade lá porque alguns deles managed para ser emancipados e, em poucos casos, acreditam o nível de militares de serviço para o reino ou militares de action. militares então, temos imagens de asian pessoas portais as relacionadas com o sacrifício e relacionadas com o abenço de estranhos So we have these images, and we have also the images of Native Americans, depicted at the beginning, either as one of the three wise men, or as the devil. So you have this ambiguity since the beginning. And then the final part of this section concerns the theory of races, which was drafted already in the 16th century by the title page of the Orteleus Atlas, in which you have the representation of the four continents through allegories of female characters representing these four continents. And Europe is depicted in a superior position, well-dressed, representing liberal arts and work, while Asia is represented as idol with incense. Africa is represented with sun burning her body, and half-naked, and then America is represented with cannibalism. So these images, it's a matrix. This image influenced hundreds of new images until the end of the 19th century. The second part of the exhibition concerns the colonial period with slave trade, still, until the mid-19th century. And even beyond, with forced labor, so we have all these images from postcards, from engravings in books. We have also, then, the organization of colonial exhibitions. Portugal followed the models defined in England, France, Netherlands, on colonial exhibitions, in which people from the colonies were brought to Europe, and show it in a supposedly natural habitat, recreating their villages, and showing them as human zoos. So this, we have photographs of these exhibitions. We have also ceramics deriding African people, and we have this tension between hard work extracted in Africa and the region in the metropolis. Then, finally, and we have also images of so-called assimilated or civilized African people. So they were in between the native population from which they had been uprooted, and the colonizers. So they were in between, and it's interesting because this group of population played a major role during the liberation movements and independence. Finally, we have a section on contemporary images by artists, by African artists, and Portuguese artists who use colonial memory to reflect on processes of identity in Africa and processes of liberation of the colonial mind in Portugal. So we have these two processes, and it's a dialogue between African and Portuguese artists, and so the final part of the exhibition focuses on citizenship and cosmopolitanism, and how a new vision of human rights and dignity of human beings came up after all this process. Now because of the scene, I think the speech is a variety of fundamental things that I stand and the world one is located on iched in the mountains, and as you can think the body of human rights are certainly very clearly about the subject of the rights of спокой and human beings. I think it's a sadization of the group of people who have seen the Spanishuters, and many of the people who have seen this existence about it. I think it's a huge part of the technology that we can do on and this is the same side of the country that we just have to say. That's a huge part of the population. I think it's a big part of the population of such a desire to be seen. So I think I think it's a huge part of the population of how a new movement of the country, the people of this part of their history of race. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto